Fala, meus lobos! Para quem não me conhece, meu nome é Willi e sejam muito bem-vindos ao Caté do Ensino. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer a questão 9 da prova da SpaceX 2020-2021. Galera, é o seguinte, link na descrição para vocês irem para o canal do curso CIP. Eles me ajudaram muito nas resoluções, nas gravações desse vídeo, então confira lá também as outras provas de Física, Química, História e Geografia. Vamos lá, sabendo que a equação 2X2 mais AY2 menos BXY menos 4X mais 8Y mais C igual a zero representa uma circunferência de raio 3. Beleza, que bacana! Qual é a soma, então, de A mais B mais C? Galera, para fazer esse exercício a gente precisa ter conhecimento da equação de uma circunferência. Galera, a equação da circunferência era representada dessa forma aqui, né? A gente vê que é o X, a gente pode colocar X menos A, X menos X0, muita gente coloca X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado, isso tudo é igual a R ao quadrado, ao raio ao quadrado. Ou X menos X0 ou Y menos Y0 seria o ponto central A e B, um ponto central, o outro X e o Y seria coordenadas do meu, coordenadas da minha circunferência. Então, beleza, pessoal. No mais, vamos dar uma olhada no 2X2 mais AY2 menos... A primeira coisa que a gente pode concluir disso aqui tudo é que o B é igual a zero. William, por quê? Galera, nessa equação aqui, tem algum momento que eu vou multiplicar o X com o Y? Não, né? Não tem nenhum momento que eu vou ter um XY. Eu não vou ter um XY na equação da reta. Então, eu já posso falar que isso aqui é zero. Show de bola, pessoal? Então, o B, para menos BXY ser igual a zero, o B, então, tem que ser zero. Então, vamos colocar aqui a primeira informação que B é igual a zero. Show de bola. Agora, vamos dar continuidade aqui. E eu vi que é muito interessante, seria muito interessante nós dividirmos ambos os lados por 2. Bom, a gente já pegou aqui o B igual a zero e agora a gente pode dividir ambos os lados por 2. William, por quê? Porque aqui vai ficar somente o X2, aqui vai ficar somente 2X, vai ficar somente 4Y, mas principalmente por causa disso aqui, olha. Porque se nós tivéssemos lá na frente 2X2, para a gente tirar a raiz disso, né, aí ficaria a raiz de 2X, né, X raiz de 2. Então, ficaria um pouco mais complicadinho da gente fazer, da gente chegar nessa equação da circunferência aqui. Mas vamos que vamos, é só a gente dividir por 2, não tem mistério nenhum. Então, dividindo por 2 em ambos os lados, o que nós vamos ter? Bom, nós vamos ter X² mais A sobre 2Y menos 2X mais 4Y mais C sobre 2. Só que eu vou jogar esse C sobre 2 para o outro lado, beleza? Isso aqui vai ficar igual a menos C sobre 2. Vocês já vão entender o que eu estou querendo com isso. Galera, agora eu vou pegar esse X² e o menos 2X e vou escrever ele aqui, olha, X² menos 2X. Show de bola, até aí tudo tranquilo. Mas agora eu vou somar alguma coisa para eu ter um trinômio do quadrado perfeito, certo? Eu vou somar alguma coisinha para eu ter um trinômio do quadrado perfeito, para achar a equação da minha circunferência. Bom, o que eu vou ter que somar aqui, pessoal? Eu vou ter que somar 1, William, por que você vai ter que somar 1? Porque esse trinômio aqui vai ser a mesma coisa, vai ser a mesmíssima coisa que X menos 1 ao quadrado. Olha que bacana. X² menos 2X mais 1 é a mesma coisa que X menos 1 ao quadrado. E agora nós vamos para a segunda parte. Vamos colocar aqui o A sobre 2Y ao quadrado. Perdão, né, pessoal? Aqui é o quadrado, né? Está o quadrado aqui, ó. A sobre 2Y ao quadrado mais 4Y. Agora é só a gente raciocinar um pouquinho, pessoal. Primeira coisa que nós podemos afirmar disso aqui. Bom, se aqui tem 4Y, 4Y. O 4Y é 2 vezes Y vezes B. É ou não é? 2 vezes Y vezes B. Só que, na verdade, aqui, mais um equíbecu. O V1 é equíbecu. Aqui é menos 4Y. Show de bola. Que é mais tranquilo para a gente também. Menos 4Y aqui que eu copiei errado. Então, olha só. 4Y é 2, né? 2 vezes Y vezes B. Então, o primeiro, a 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aqui, pessoal, 2 vezes Y fica 2Y mesmo. E o B? Para isso aqui dar 4Y, o B tem que ser igual a 2. Não é o B que a gente está falando aqui, tá? É o B que eu tracei aqui. Então, o B teria que ser igual a 2. Ou seja, eu teria que somar 4 aqui. Por quê? 2 ao quadrado é igual a 4. Além disso, nós já podemos afirmar que o A é igual a 2. O A é igual a 2 por quê, William? Porque aqui, 2 sobre 2 ficaria 1. 1Y ao quadrado. Então, 1Y ao quadrado menos 4Y mais 4 seria a mesmíssima coisa. É a mesma coisa que Y mais 2. Isso tudo ao quadrado. Menos, perdão. Isso aqui, Y menos 2. Isso aqui tudo ao quadrado. Então, chamando o A de 2, olha que bacana, chamando o A de 2, isso aqui vai ficar Y ao quadrado menos 4Y mais 4, exatamente Y menos 2 ao quadrado. Galera, se nós somamos 4 e 1 desse lado aqui, nós precisamos somar 4 e 1 daquele outro lado. Então, isso aqui tudo é igual a menos C sobre 2 mais 4 mais 1. Mais 4 mais 1 que vai ficar mais 5. Então, vamos fazer essa igualdade. Isso aqui mais isso aqui, que é o trinômio ao quadrado perfeito mais o trinômio ao quadrado perfeito, é igual a menos C sobre 2 mais 5. Só que, galera, essa igualdade que nós temos aqui, essa equação da reta, da reta não, da circunferência, ela é a mesma coisa que R ao quadrado, raio ao quadrado. Então, o que nós podemos fazer? Bom, raio ao quadrado, que é 9, é igual a menos C sobre 2 mais 5. Mas vamos anotar aqui o valor de A que nós achamos? Vamos pegar aqui que o A é igual a 2. Agora, 9 é igual a menos C sobre 2 mais 5. Passo o 5 para lá, subtraindo, eu vou ter menos C sobre 2 é igual a 4. 9 menos 5, 4. Então, o C vai ser igual a menos 8, né? O 2 passa multiplicando e o sinal também. Eu multiplico por menos 1. Hum, está aparecendo, beleza. Então, C é igual a menos 8. Agora é só a gente somar, né, pessoal, e ir para o abraço. C é igual a menos 8. Então, menos 8 mais 2 mais 0. Isso tudo é igual a 6. E nós temos resposta, letra E de escola. Espero ter ajudado vocês. Para mais dúvidas, entre em contato aí comigo no WhatsApp da Alcateia do Ensino, que nós estamos fazendo monitorias para a ESPSEX. Isso mesmo, pessoal. Nós estamos abrindo uma turma para monitorias para a prova da ESPSEX 2021 barra 2022. Não perca essa oportunidade, porque as monitorias estão sendo ao vivo. E você, inclusive, consegue tirar suas dúvidas pelo microfone, beleza? Te espero lá, um forte abraço e até a próxima.